Ei galera, que da hora que o Dinho Moura ganhou O meu retrato, um artista desenhou E fiquei até bonito, meus defeitos consertou O que eu pessoalmente, mano, trem assustador Pia das a parte, vai aí minha gratidão Por esse lindo presente, feito a lápis a mão E quem fez esse trabalho foi minha amiga cheia Talentosa desenhista, mano, a mina é firmeza Olha só esses detalhes da barba e do cabelo A expressão do meu rosto, ela desenhou perfeito Vou por aqui na parede, vai ficar bonito E de quebra minha feiura já espanta os mosquitos Ei, segue lá galera pra artista conhecer Aí na descrição do vídeo tá o Insta pra você Faz trabalhos por encomenda, a mina é profissional Basta entrar em contato aí na rede social Cheira desenhista, a mina é uma artista Minha cara no papel ficou até mais bonito Adorei demais, amei esse desenho Obrigado, ficou perfeito, parabéns pelo talento Cheira desenhista, a mina é uma artista Minha cara no papel ficou até mais bonito Adorei demais, amei esse desenho Obrigado, ficou perfeito, parabéns pelo talento Parabéns pelo talento Valeu Sheila, muito obrigado, viu Parabéns aí pelo seu talento Fiquei muito feliz com o presente, muito feliz mesmo Amei o desenho, tá Galera, pra quem tá vendo aí os detalhes Aqui a câmera não tá muito focando, não é muito legal Aí eu tinha um piercing, tá Esse detalhezinho aí da minha sobrancelha Que eu tinha um piercing nessa foto E os detalhes do cabelo É perfeição demais que ela faz Não sei se vocês conseguem observar muito A barba Olha a barba, gente Parece uma foto mesmo Ó, tá Que trabalho maravilhoso É o reflexo do meu Do óculos aqui e tal Parte do cabelo Minha é muito profissional, viu Sheila, tá Obrigado, de coração Amei o desenho Vou colocar na moldura Quem quiser encomendar trabalhos aí Entre em contato com ela, tá, gente Deixa eu focar direitinho aqui E vou pôr a foto aí também pra vocês verem Forte abraço do Dinho Moura Deus abençoe vocês E parabéns mais uma vez aí, Sheila Obrigado pelo presente, viu Obrigado Obrigado Obrigado